Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então vamos a segunda parte do nosso pão 100% integral, namastístico, de farinha integral. Aqui como vocês viram no vídeo anterior, estava em banho-maria o fermento, para que ele ficasse quentinho e ele não chocasse. Assim que eu tirei ele daqui de dentro, ele deu uma desinchada. Mas ele não estava bem praticamente na altura dessa vasilha aqui. Aí essa água daqui, que ela já está morninha, na verdade não está nem morninha, está bem queixa, a gente já pode jogar fora. E essa vasilha daqui vai ser a que a gente vai misturar as coisas. Então, primeiro o fermento. É bom que a temperatura aqui estava quentinha. Aí agora eu vou pegar o leite, que estava na geladeira, deu uma mornada, e vou usar esse leite para limpar aqui essa vasilha. Porque depois com azeite fica mais difícil de fazer isso. Algo em torno de um copo de leite é suficiente. Quanto mais leite você colocar, mais ele tende a ficar fofinho. E aí a gente vai ver, digamos assim, um aspecto importante nessa hora de dar uma batida aqui com aqueles negócios de batedeira de bolo. Bom, então, limpar esse negócio daqui com azeite, eu já experimentei, não é uma boa ideia. É melhor fazer com leite, porque assim você com a mão mesmo, acaba ao mesmo tempo garantindo que a temperatura que vai chegar lá dentro seja uma temperatura confortável. E você limpa o resto do fermento que estava ali de uma maneira orgânica, eu te diria. Então, aqui a gente tem algo em torno de um copo de leite, dependendo de conforme for, vai poder acrescentar um pouco mais. Aqui eu botei 150 mililitros de azeite, não cheguei a esquentar dessa vez, porque não está, assim, frio o suficiente ao redor. Mas, eventualmente no inverno, cada milímetro de centígrado de temperatura faz diferença. Então, aqui tem mais ou menos uns 300, 400 ml de líquido. E eu suspeito que para aquele quilo de farinha que está ali, digamos assim, pelo meu olhômetro, aqui tem pouco líquido ainda. Não tem problema, eu já botaria mais se eu estivesse fazendo isso sem estar gravando, mas eu quero mostrar justamente esse processo de progressão da quantidade de líquido, que é uma coisa importante. É mais fácil errar para menos o líquido do que para mais. Quando erra para mais, a chance de você depois conseguir consertar é mais difícil. Então, é melhor ser, digamos assim, parcimonioso nesse momento. Aí, um negocinho desse de bater ajuda a criar um pouco mais de ar dentro dessa mistura. E não precisa ficar muito tempo, não. Isso ajuda a fazer com que essa mistura do fermento se homogeneize mais na mistura como um todo. E isso vai fazer com que o fermento tenha maior capacidade de crescimento na massa, né? Porque esse fermento aqui, a princípio, ele já estava acordado. E nessa hora, se estiver no inverno, se você estiver no lugar muito frio, é que tem que tomar cuidado para que não haja um choque com a parte da farinha. Principalmente se a farinha estiver dentro da geladeira, como foi citado no vídeo anterior. Então, aqui, eu estou batendo ele suave, sem fazer muito alarde, só para gerar um pouco de ar dentro dessa mistura de líquido. Bom, então, isso daqui, eventualmente, poderia ficar um pouco mais de tempo fazendo esse também, mas o mínimo já foi. E aí, agora, a gente vai acrescentar o germinho de trigo. Normalmente, a gente usa o amaranto também. O amaranto é melhor para o frio, ele é melhor para a vata. A chia é melhor para o calor, é melhor para a pita. A linhaça é muito boa para a cafa, para as pessoas, como eu falei no vídeo anterior, que querem, eventualmente, comer pão, mesmo ficando com medo de que ele engorde. Aqui tem 150 gramas, o que, para uma proporção de um quilo, é uma proporção razoável. Isso daqui, provavelmente, vai dar três pães. Porque, quando a gente faz, assim, começando com um quilo já de farinha, a chance de terminar em dois pães só é muito baixa. Esses pães na geladeira, eles duram uma semana numa boa. Então, dá para você fazer no final de semana. E a minha sugestão é, assim que ele terminar de fazer, você já fatia, aproveita o forno e põe ele para cozinhar já, para fazer torrada, para você poder levar para o trabalho, no dia a dia, etc. Então, aqui a gente tem mais ou menos 1,2 kg, considerando o açúcar que tem aqui dentro também. E a gente vai misturar com a nossa fermentada. Esse que está aqui no pote, eu provavelmente vou usar um pouco de leite para tirar o excesso que está aqui. Normalmente, como eu disse, não sei se nesse vídeo, mas no outro vídeo eu acho que eu disse, eu uso uma bacia daquelas de lavar roupa só para ser de amassar pão, porque aí dá para botar a bacia no chão e usar o peso do corpo para amassar. Só que, tem que ser uma bacia que não fique usando para muitas outras coisas de limpeza, porque senão corre risco de o produto do pão ficar com gosto de ondas. Vai ser uma boa ideia. Bom, então, agora como esse é um vídeo educativo, está num ótimo momento de mostrar qual é o não ponto da massa. Aqui, está parecendo uma massa de empadão. Ela ainda está bem esfarelada. Ela ainda está fazendo uma textura onde ela consegue ver bastante a farinha seca ainda. Não tem tanta homogeneidade da parte líquida e da parte úmida. Então, agora aqui eu vou pegar um pouco mais do leite, como eu imaginava. E o meu aprendizado até agora é o seguinte. Quanto mais leite você põe no pão para preparar, mais ele tende a ficar fofinho. Quanto mais óleo você põe no pão, mais ele tende a ficar pesado. Então, sobre os óleos, é a mesma orientação geral ayurvédica. Óleo de gerginim é o melhor para vata. Óleo de girassol e óleo de gui. De coco eu nunca experimentei fazer, na verdade. É muito bom para pita. O de azeite de oliva, pita dá para comer também. Mas o de oliva também é bom para vata. Então, esses são os que eu costumo usar, em vez de regra. Acho que até um dia posso experimentar fazer o de... Como é que é o nome disso? O de coco, para ver como é que fica um pão com o de coco. Essa bacia aqui, ela está um pouco pequena para a quantidade de farinha que está aqui. Mas, como eu vou virar essa massa já já aqui na bancada, não tem tanto problema. Não daria para trabalhar essa massa aqui adequadamente. Aqui é mais só para dar o ponto antes de virar ele na bancada. Agora dá para mostrar aqui um pouco de novo na câmera. Ela já perdeu aquela característica de empadão. E ela já está com uma tendência a conseguir juntar mais. Ela está bem fofinha. E conforme for o caso, vai entrar um pouco mais de óleo aí na mistura. Bom, então, agora a gente já está na hora de virar ela na bancada. Dá para ver que o fundo ainda está bem seco. Vamos ver como é que isso fica quando a gente começar a misturar agora ela como um todo. E tem a parte importante do pão, que é o processo de sovar. Que é o processo de musculação. Se você tem uma criança inquieta em casa sem ter o que fazer, é uma ótima atividade para dar para ela. Porque ela vai ficar, digamos assim, uns bons 15, 20 minutos lá sovando o pão. Bom, então, vamos ver agora como é que está a massa. É sempre importante conversar com a massa. Porque, por mais que você faça sempre uma mesma receita, na prática, nenhum pão vai sair exatamente igual ao outro. Porque, às vezes, a própria qualidade do trigo, você compra a mesma marca e fala, ah, o que aconteceu? É, às vezes, de uma safra para a outra, você pega uma diferença. Quando você muda de marca, então, isso é bem comum. Por enquanto, a massa ainda está muito seca. Ela está muito seca. Como é que a gente sabe? Ela ainda não está ganhando uma textura cafinha. Qual é a ideia da textura cafinha? Unidos, bem seremos. Então, o pão, ele é um bom, digamos assim, demonstrativo externo. O que é a ideia do cafo? A ideia do cafo é manter coesão. Um pão que não se mantém coeso, que se mantém estável, ele não é um pão, ele é um empadão. Então, não conta como coisa que vai dar para a gente ficar sovando, etc. e tal. Porque, no processo, ele vai ficar esfarelando, como ele ainda está aqui. Aí, a gente tem sempre três coisas que a gente pode botar na massa para ela ficar mais coesa. Água, óleo e, eventualmente, também leite. Só que agora que o pão já saiu aqui da macia, a gente tem que começar a ser um pouco mais cuidadoso com a quantidade de líquido que a gente vai botar. Porque agora começa a ficar um pouco mais difícil de corrigir. Até aqui, a gente, digamos, estava batendo um papo, se conhecendo, ver como é que era, como é que estava a textura no geral. E dá para ver que agora que já teve o mínimo de manipulação, ela está seca, ela está quebradiça, ela está sem a textura de pão ainda. Mas, ela já não está mais aquele caos de quando foi que virou de fora, certo? Então, a ideia é a gente, principalmente, quando está começando a fazer pão em casa, é ir com calma nessa parte até a gente achar o ponto certo da massa do pão. Que é um ponto onde aqui, ó, já está começando a ter cara de massa de pão. Onde ela já está começando a ficar mais coesa e menos quebradiça. Mas, ela não está homogênea ainda nesse sentido. Quando a gente começar a amassar o pão, não pode ficar tanto farelo assim. Porque isso vai fazer com que não haja a capacidade da gente imprimir ar dentro da massa. Então, aqui ele está assim de 100% que tinha que estar úmido, está, sei lá, uns 70%, 80%. E agora a gente vai começar a ajeitar o nível de umidade da massa. Então, primeiro, dá uma umedecida com o azeite. E vamos ver como é que a massa reage. Porque ainda tem a semente de coentro ali, que estava querendo ser esquecida. Mas, resolveu se manifestar que vai ainda chupar mais umidade da massa. Então, com esse azeite, a massa já está começando a ter uma cara um pouco menos esfarelada. De repente, botar um pouco mais de água aqui também, daqui a pouco vai ajudar. Mas aí é bom botar uma água morre. Essa textura aqui, pessoal, ó, já passou por 80%. Já não está mais quebrando tanto, mas ainda não está conseguindo ficar super coeso nos movimentos. Para fazer esse movimento, a bancada tem que estar em uma altura relativamente mais baixa do que a tua cintura. Porque senão você vai cansar muito o teu braço na hora de fazer. Um vídeo ou outro não tem problema, mas ficar sempre fazendo uma altura dessa daqui, é uma altura que eu tenho pouca capacidade de soltar o peso em cima da massa mesmo. Então, ó, isso daqui, de alguma forma, já é uma massa de pão. Só que ela precisa ser toda uma massa de pão só, e não vários pedaços. Então, a gente ainda tem que corrigir um pouco mais. Desejo uma...